Olá gente, hoje está dando para vocês me verem, estou com saudade de vocês, estou me vendo assim, simples, como eu sou, bem simples, né Simara? Então, eu estou com muitos pedidos, gente, eu queria assim dar uma paradinha um pouquinho com sabão, porque o meu canal é de tudo um pouco, né, só de sabão, né Então eu queria fazer outras coisas, receitas, caseiras, comidas, entendeu, guloseimas, por exemplo, né Mas vocês estão me pedindo muito para fazer receitas de sabões sem soda ainda e sabão de coco líquido Hoje eu vou fazer uma receita que me pediram, eu vou fazer bem simples, tá Sabão em barra de coco, no meu mercado só tem assim, dessa de 500, não tem aquela grande, com barra de 200, tá Com vênis, já até estava abrindo aqui para poder ralar Eu vou ralar, vocês vão ver que é bem simples, somente 1 litro d'água, 1 litro, 1 litro ou 1,5 litro, vamos ver como é que vai ficar a densidade E 3 colheres de bicarbonato de sódio, tá Se eu achar necessário colocar algo mais, por quê? Porque eu acho que bem simples, bem simples, bem simples, eu já fiz uma receita assim Apesar de estar sendo um pedido Porém, eu vou decidir na hora se coloco outro ingrediente ou não para implementar mais essa receita, tá Mas um beijo bem grande para vocês, estava com saudade de aparecer, tá Então vamos lá Vou mostrar aqui agora a vocês, a minha panelinha, vocês já conhecem Essa barrinha, vou colocar duas barras dessa aqui, porque cada uma delas contém 100 gramas Então são 200 gramas, mais essa aqui, tá Vou ralar e vou mostrar a vocês aqui raladinho E bota no fogo rapidinho para a gente não demorar com a receita, bom? Gente, já ralei, tá Estão vendo aqui a diferença dos sabões Do rechancho de sabão E eu vou separar aqui, aqui tem 1 litro de água, vou separar de 200 ml Um cortinho desse aqui Vou colocar somente 800 ml aqui dentro Para a gente dissolver Tá bom? E volto com vocês já já dissolvido Porque vai ser bem rápido Gente, já dissolvi Vou derramar aqui Na verdade essa panela aqui não dá para a gente pôr muito, muito bem Mas na hora de engarrafar Ele ficou uns pedacinhos aqui Bem moles Como a água está ainda fervendo, como vocês estão vendo Eu tirei do fogo agora Tá? Como é que isso vai ser bem rápido E eu já me decidi Vou colocar o outro ingrediente Sim Porque melhora Espuma mais Tá? Agora de primeira eu ia colocar O bicarbonato separado Como resolvi acrescentar O outro ingrediente Eu não vou colocar separado não Tá? Vou colocar ele aqui dentro mesmo Ó Uma Duas Três Então você usou só 800 ml Aqui só tem só 800 ml Mas eu vou acrescentar ainda mais água Vamos esperar Vou colocar aqui Vou mexer bem Vem comprar um fuêzinho Que é melhor Tá? 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 Quero ver se está vindo para vocês Esperando direitinho Tá? Olha como é que ele tá, ó. Depois que ele esfria, como foi feito com o bicarbonato, a tendência é que ele ainda engrosse mais, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho de água, meio litro. Então nós temos um litro e meio aqui, um total de água, uma barra de vênish, white, uma barra de 200 gramas de sabão de coco. Nós vamos colocar agora uma garrafinha de pico ou detergente. Eu vou colocar assim separado, gente, porque o meu tá... eu uso um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Mas tem meio... tem 15 ml, ou meio litro, como queiram falar. Super rápido. Então nós fizemos aqui um lindo sabão de coco. White, branco, white, deixa eu ver o nome aqui na... Nem sei onde eu já botei a embalagem. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a embalagem aqui. De vênish, white, né? Super... Ah, então super líquido, white. Então nós fizemos um sabão super líquido. White. Tá, gente? Ó, eu vou pegar aqui com a conchinha. Minha conchinha tá aqui amarelinha, né? Mas a gente dá uma limpezinha nela. Ó. A espessura. Aí vamos falar, Andréia, você não fez o teste da espuma. Então vamos fazer o teste da espuma. Vamos botar a água aqui. Vamos ver se vai espumar. Ó. Tá dando pra ver? Dá um cheiro de coco gostoso, misturado. Com vênish. Dá vontade de beber. Tá, gente? Então, o nosso sabão líquido. Branco. White. Super white. Tá bom assim? Gente, a minha câmera pulou novamente. Feito um sapo. Né? Mas a gente edita. Essa parte a gente corta. Então a gente já fez o teste. Tá? Aqui, ó. E a gente termina aqui o nosso sabão líquido. Tá bom? O seu líquido branco white. Super white. Beijão bem grande, tá? Fiquem com Deus. E aí. Tchau. 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 Obrigado.